Tá decidido, já tá fechado. Elana será a campeã do BBB 19. Isso por um motivo muito óbvio. Seguindo a linha de raciocínio das últimas campeãs dos BBBs, BBB 16, 17 e 18, Elana agora no 19, segue muito, arrisca o perfil das últimas três campeãs. Uma mulher bonita, jovem, com o perfil de guerreira, com cabelo preto, que se identifica mais com as adolescentes. O público do BBB, na sua maioria, é adolescente mulher, adolescente feminino, e o público homossexual, que gosta muito de eleger mulheres jovens bonitas, como divas, musas, mulheres guerreiras emponderadas, como a campeã da porra toda, assim como a Monique no BBB 16. Claro que poderia ser a Ana Paula se ela não fosse expulsa, né? BBB 17 a Emily e BBB 18 a Gleice. Mulheres bonitas, cabelo preto, jovens, morenas. Que o público homossexual e as mulheres jovens, as mulheres adolescentes, se identificam. Às vezes não basta você ser um participante legal, participante bacana, participante gente boa, maravilhoso. Basta você ser uma mulher bonita, jovem, cabelo preto, para parecer com as outras, com uma história de vida guerreira, com uma história de vida normal, assim, sem muito atrativo, de todos os participantes lá dentro do BBB 19. A Elana seja uma das mais sem graças, uma das que menos merecem o prêmio, na minha opinião, assim como o ano passado o Gleice, o ano retrasado a Emily, o outro ano a Monique. Tinham participantes que mereciam muito mais, só que as adolescentes mulheres e o público homossexual dos homens votam em massa. Então, tem muita idosa, idoso que assiste o BBB, muito adulto. Metade do público que assiste o BBB é composta por adultos, senhores de idade, crianças que não votam muito, que votam pouco, votam num paredão 10 vezes, 15 no máximo. Já as adolescentes mulher, as adolescentes do sexo feminino e o público homossexual, homossexual masculino, votam 200, 300 vezes, que é um público que tem mais tempo de votar, mais tempo de ficar em casa, mais tempo de ficar na internet. Então, Elana será a campeã por esse motivo. Não por, no final das contas, ela ser até a mais torcida, até a maioria da torcida. Simplesmente porque a torcida da Elana, assim como da Gleice, Monique e Emily, votaram 200, 300 vezes mais do que a torcida dos outros. Numa outra ocasião, em outros tempos, Alan ou Rodrigo seria o campeão desse BBB 19. Assim como ano passado, o Kaysar merecia muito. Assim como, em outros anos, outros participantes que foram eliminados antes da metade do programa. É o público adolescente feminino e o público homossexual masculino, que é a maioria, que decide o programa. Eles votam 200, 300 vezes, enquanto eu, um adulto aí, um senhor de idade que acompanha o programa do sofá, vota 10, 15 vezes no máximo. Aí fica difícil você não eleger Gleices, Emilys, Moniques e Elanas campeãs. A tendência é essa. O público mudou, o sistema de votação mudou, Elana será campeã por causa disso. Não porque ela merece, ela é a melhor de todas, ela é a guerreira, ela é fodona. Porque as mulheres adolescentes e o público gay se identificam. A rainha, a diva, a emponderada, se aproxima do perfil. Então, basta ser uma mulher jovem, bonita, cabelo preto, no caso, seguindo, para ser a campeã do BBB. Então, no BBB 20, se tiver uma mulher mais ou menos bobinha, de cabelo preto, jovem, bonita, essa sim será a campeã do BBB 20. O BBB 20, se tiver uma mulher mais ou menos bobinha, de cabelo preto, jovem, bonita,